Como melhorar a sua saúde com ginger? Ginger é conhecido por seu sabor picante e sua capacidade para ajudar com problemas gastrointestinais menores. No entanto, gengibre, também mostrou ser promissora como um agente anti-inflamatório eficaz. Se você estiver considerando a adição de mais de gengibre em sua dieta ou suplemento regime para melhorar sua saúde, existem várias maneiras de ir sobre ele. Método 1 Adicionando mais ginger para a sua dieta Beber chá de gengibre Uma das maneiras mais fáceis para incluir mais de gengibre em sua dieta é começar a beber chá de gengibre. Você pode fazer chá de gengibre usando uma marca comercial de chá de gengibre ou por maceração raios de gengibre fresco em água quente. Para fazer chá de gengibre, coloque cerca de uma colher de chá de gengibre picado em uma caneca. Em seguida, despeje água fervente sobre o gengibre. Deixe o chá em infusão por cerca de 10 a 15 minutos, e depois coe o chá através de uma peneira. Você pode beber até 3 a 4 xícaras de chá de gengibre por dia. Temporada sua comida com gengibre Adição de gengibre para o alimento pode dar-lhe alguns dos potenciais benefícios da erva sem os riscos de tomar um suplemento concentrado. Algumas maneiras fáceis de adicionar gengibre para as suas refeições incluem Num jantar receitas, tente adicionar 1 a 2 colheres de chá de gengibre picado ou um stir-free, sopa, ou uma receita curry. Em assados, incluem cerca de 1 barra 2 colheres de chá de gengibre seco em seu próximo lote de bolos ou biscoitos. Como um enfeite. Se você gosta do sabor do gengibre cru, então você pode tentar adicionar cerca de 1 barra 2 colheres de chá de gengibre fresco picado para uma salada ou um prato de sopa. Faça algum gengibre cristalizado. Se você realmente gosta do sabor do gengibre, mas preferi-lo sobre o lado doce, em seguida, fazer o seu próprio gengibre cristalizado é uma ótima opção. O processo não é difícil, mas é um consumo pouco tempo. Pelo e fatia 1 xícara de rás de gengibre fresco. Você pode cortar o gengibre como quiser. Basta ter em mente que as peças maiores levarão mais tempo para secar. Combinar 1 barra 2 xícaras de água e 1 barra 2 xícaras de açúcar em uma panela pequena e leve a mistura ao fogo até a ferver. Em seguida, adicione o gengibre para a panela, reduza o fogo para médio baixo e cozinhe por 20 minutos. Após 20 minutos, use uma escumadeira para colocar o gengibre sobre uma gradinha. Você terá que deixar secar gengibre na prateleira durante a noite. Armazenar o gengibre em um recipiente hermético na sua dispensa para até 3 meses. Tomar suplementos de gengibre. Ginger também está disponível como um suplemento cápsula que você pode tomar para ajudar com vários sintomas e condições. Alguns usos comuns de suplementos de gengibre incluem Problemas de estômago. Se você está lidando com náuseas, gás ou outros tipos de indigestão, em seguida, tomar 1 gramas de gengibre por dia pode ajudá-lo a se sentir melhor. Você pode dividir esse valor em 1 doses múltiplas tomadas ao longo do dia, como 2 doses de 500 mg ou 4 doses de 250 mg. Náuseas gravidez. Se você está lidando com náuseas da gravidez, então você pode obter algum alívio, tendo entre 650 mg a 1 gramas de gengibre por dia. Dor da artrite. Se você tiver dor causada pela artrite, em seguida, tomar 250 mg de gengibre 4 vezes por dia pode ajudar. 3. Método 2 Precauções levando com ginger. Fale com o seu médico primeiro. Como acontece com qualquer suplemento de ervas, é uma boa ideia para falar com o seu médico antes de decidir incluí-lo. Informe o seu médico sobre os benefícios que você espera ganhar usando o gengibre e que, se houver, condições que você espera para o tratamento. O seu médico pode ajudá-lo a decidir se o gengibre é a melhor opção ou se a medicina mais forte pode ser necessária. Não tome gengibre sem a permissão de seu médico se estiver grávida ou amamentando, tem cálculos biliares, tem um distúrbio de sangramento, tem uma doença cardíaca, tem diabetes. Limite a ingestão total de gengibre. A ingestão diária total de gengibre não deve ser superior a 4 gramas por dia. Este limite inclui o montante de gengibre que você consome em chás, alimentos e suplementos combinados. Mantenha o controle de quanto gengibre você consome a cada dia para se certificar de que você não exceda os 4 gramas por dia limite. Evite gengibre se ele interage com seus medicamentos. Certos medicamentos podem interagir com gengibre, então pergunte ao seu médico se estiver a tomar alguma coisa ou se está a ser tratado para uma condição médica. Alguns medicamentos que podem interagir com gengibre incluem Diluentes de sangue, como a varfarina e a aspirina. Medicamentos para diabetes, devido ao risco que o gengibre irá reduzir o açúcar no sangue. Medicamentos para a tensão arterial alta, devido ao risco que o gengibre pode reduzir ainda mais a pressão arterial e causar um batimento cardíaco irregular. Pare de tomar o gengibre se detetar quaisquer efeitos secundários. Algumas pessoas experimentam efeitos colaterais negativos do uso do gengibre. Você pode ser capaz de reduzir esses efeitos colaterais tomando o gengibre com suas refeições. Os efeitos secundários do gengibre são muitas vezes leves, mas eles podem incluir Azia, diarreia, irritação na boca, arrotos. Método 3 Escolhendo o gengibre Compra gengibre fresco para chás e alimentos. Gengibre fresco é a forma mais potente e é fácil de encontrar nos supermercados. Procura por um pedaço de raiz de gengibre que tem a pele lisa e um odor gengibre. A raiz deve estar firme, não piegas ou disquete. Você pode armazenar uma peça com casca de gengibre em sua geladeira por até 4 semanas. Basta mantê-lo envolto em toalhas de papel ou colocá-lo em um saco de papel marrom. Loja descascada pedaços de gengibre em um saco plástico ou recipiente em sua geladeira. O gengibre descascado irá manter por alguns dias na geladeira. Mantenha um pouco de gengibre seco na mão. Seca gengibre em pó também é uma boa maneira de incluir mais de gengibre em sua dieta. Você pode adicionar o pó para bolos, biscoitos, bolos e outros pratos. Se possível, escolha um gengibre em pó que é orgânico. Gengibre em pó vai manter em sua despensa ou um especiarias rack até que ele atinja sua data de validade. Verifique o pacote para determinar quando é necessário substituir o gengibre em pó. Comprar suplementos de gengibre. Ao escolher um suplemento de ervas, é importante ser cauteloso. Os suplementos não são regulados pela FDA. Os fabricantes podem incluir alegações enganosas sobre os seus produtos ou até mesmo deturpar o conteúdo da garrafa. Uma boa maneira de aumentar as chances de que você está recebendo um produto de qualidade é chamar o fabricante e fazer algumas perguntas, tais como Como eu sei que este produto é seguro, qual é o seu sistema de controle de qualidade? O que a pesquisa que você fez para determinar se o produto é eficaz? Algum dos seus consumidores sofreram efeitos adversos após utilizar este produto? Se assim for, o que eles eram?